Fala galera, aqui é João Pedro fazendo o vídeo Minecraft E esse vídeo no Minecraft vai ser construindo um circo E eu já achei o local onde vai ser a construção Vai ser bem perto daquela casa de armadilha E da pirâmide Pronto gente, vai ser acabado Ainda vou pegar os materiais de construção Pronto gente, eu já peguei os materiais de construção Que vai ser o circo A cavação vai começar bem aqui Gente, eu vou jantar e essa é a primeira parte da construção do circo Mas eu acho que vai dar tempo de fazer a parte 2 da construção E aí E aí E aí E aí